Se andas à procura de um financiamento simples com máxima flexibilidade, então o Mini Select adapta-se perfeitamente a ti. Com o Mini Select, podes escolher se queres comprar o teu Mini no final do contrato ou apenas pagar enquanto o usares. Pagas prestações mensais, mas decides se pretendes fazer um pagamento final ou não. E isto sim é máxima liberdade de escolha. Quando o teu contrato acabar, simplesmente escolhes uma de três opções. Mudar para um novo Mini. Podes comprá-lo fazendo um financiamento com a nossa ajuda ou podes apenas devolver o teu Mini no teu concessionário. Seja qual for a tua escolha, começa já a criar a tua história com o teu novo Mini. Música 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 Legenda Adriana Zanotto